Essa parte aqui é muito interessante também, apesar das outras eu ter achado super interessante, do meu ponto de vista. Tem uma pergunta para o Kryon, que eles fazem sobre negatividade e medo. A pergunta é a seguinte, como posso aprender a libertar as coisas negativas da minha vida? Desejo me livrar de apegos, maus hábitos e dramas, mas eles aparecem tão integrados em mim que é difícil avançar. Aí ele dá a resposta seguinte, o primeiro passo é expressar a intenção verbal, em voz alta, para que sua biologia possa ouvir. De que você deseja que essas coisas saiam da sua vida. A parte mais difícil é a que segue, tem de agir para permitir que essas coisas se vão embora, dar o consentimento consciente para que elas desapareçam e necessário para que vocês ajudem ao processo co-criativo à nova realidade. Devem assumir a responsabilidade de cada coisa negativa ou aparentemente negativa que vos esteja a irritar. Vejam-nos como algo que vocês criaram antes de vir para cá. Uma vez esta ideia integrada, podem desprender-se das coisas negativas tão facilmente como as atraíram. Devem saber que todas as coisas que desejam limpar estão atualmente à espera de serem limpas. Nada é impossível de mudar em relação à sua personalidade, mas preste especial atenção ao trabalho com sua criança interior, querido. Pois, no seu caso, a criança não veio para brincar por muito tempo. Daqui a pouco eu volto.